Estamos aqui na zona do escritório do Kleber E aí pessoal, beleza? Tô filmando Olha, caiu o papel aí Saindo aqui do escritório do Kleber Eu e o Alan Voltar pra casa, né? Se não, não vai Tem que trabalhar A gente tá piscando Tá piscando É nóis Falou, meu pai, até mais Ai, ai Tive aqui, tava almoçando ali Até mais, meu pai Segue lá Vai pra você, hein? Não entendi Vai, lógico, sempre É nóis, abraço Pula aí, fresco Já aprendeu a dar de garupa ou não? Já Já aprendeu a dar de garupa ou não? Puxando Te lascar Papelão, né? Ô, mano, papelão derruba pra caralho Olha lá no farol Os caras ficam atacando aquelas bolhas lá Pois é, pessoal Tamo voltando aqui Vamos pra casa, né? Tava lá trocando ideia Os moleque lá, gente boa pra caralho Não me recordo o nome de todos Então, sem citar o nome, só não esquecer ninguém A gente foi ali, tava almoçando o Clebão Trocando ideia E é isso aí Vamos embora agora pra casa Tchau lá na casa dele E é isso aí Aqui é a Avenida Angélica Aqui é a tal da Avenida Angélica Não sabia Aqui é o novo Aqui é o novo Aqui é o novo O novo Vai ficar por lá? Oi? Vai ficar por lá? Hã? Não tem jeito de chegar que vai ficar por lá Lá onde? Na tua casa Ah, eu tô dizendo sua casa ou vou pra minha casa lá Vem aí com o baitula lá Oi? O que você falou? Vou deixar você na sua casa Ih, vou pra minha Porque eu vou É, com dois lados Deixa eu pegar o celular dele Agora vem aquele sono pós-almoço Pra variar Oi? 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 O que? O balancinho ali, cara Ah, é pra isso Olha Olha O lesão E a Bom, eu não sei onde eu tô, mas eu tô indo lá, tô indo pelas placas, pelas placas, sem comer um S, por favor. Ó, rodada. E aí? Oi? Não entendi. Desculpa aí. Bora, meu amigo. Vai, passa. Vai, passa. E aí? Cigarro tacou Mando 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 Ui E Mando 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 Bom, espero sair na Rebouças aqui Ai, ai Tô cheio, cheio, cheio Salvei pros mano que tava lá, né Na loja do tiozão Os moleque gente boa pra caramba O Gabriel Caravieri apareceu lá Serve ai meu velho, valeu por ir lá me conhecer também, né E é nóis E é nóis E é nóis BM e BM, tá louca essa moto hein Aqui a gente vai sair onde hein Lá mesmo Sim, sim, claro, claro Ó o coquinho, coquinho Capacete de coquinho Oi? Ó o coquinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Saímos do lugar certinho Que bom Tava afim de dar uma volta à toa Ai, ai Pra vocês pedestres aí Vê o cara vindo ainda Vê que o farol feio abriu Já fechou o pedestre no caso Essa aí é pros inscritos Sempre Vocês que vêm O farol fechou pra vocês O pedestre no caso Ainda fica passando desfilando Vê se dá uma aceleradinha, né Não tem noção também Mesmo jeito que o cara gosta de ajudar o pedestre O pedestre também tem que ajudar o motorista Né Ó o coquinho ali Cê viu lá Cês viram, né O cara na maior Parece que tá desfilando dentro de casa O filho da mãe Vai dar uma chuvinha linda, hein Vixe Hoje o rolezinho foi da hora demais, ó Eu e o Alan Dando rolezinho por aí A ambulância Vamos abrir, vamos abrir, né Tá esfriando Só acho que eu tô perto de casa já Perto de Entre Aças, né Mas daqui pra lá é Rapidinho Fechou o farol Mas vamos deixar a ambulância passar Meu amigo Vou desligar aqui pessoal Continuo ali da frente Abraço, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau